Aqui então com a nossa aula de hoje, pra gente destravar o seu mix e categorias de produtos, tá? E eu vou começar principalmente falando aqui, ó, o pessoal perguntando o que fazer com o estoque parado. Essa foi a live de segunda-feira, talvez vocês perderam aqui, e a de segunda-feira ficou gravada, tá? Aí no meu feed do Instagram, tá? No meu YouTube também, que era destrava o seu estoque micado, tá? Então lá dei várias dicas com relação a isso também, tá? Foi uma aula toda sobre isso. Mas hoje é uma aula sobre mix e categorias de produtos. Por que que isso é tão importante? Porque eu vejo muitas dúvidas de vocês, quando vocês mandam, com questionamentos sobre, sei lá, será que eu vendo isso, será que eu vendo aquilo? Será que eu trabalho com moda praia ou moda festa, por exemplo? Ou já trabalho com jeans, eu tô pensando em ampliar pra plus size, ou tô pensando em ampliar pra moda masculina. Olha, vi um ponto aqui bacana, será que eu compro e daí, será que eu coloco mais profundidade dos produtos que eu já tenho? Ou eu aumento o número de opções, de categorias pra preencher mais essa loja? Então são questionamentos estratégicos que vão trazer a gente para esse ponto aqui, que é o mix e categorias de produtos. Então todas essas perguntas, elas giram em torno dessa necessidade, de quais são os produtos que você vai oferecer. E a gente vai falar aqui hoje de duas frentes, que são a largura, mencionei isso brevemente na live de segunda-feira, e a gente vai aprender tudo sobre isso na semana que vem, na maratona Compre Certo e Venda Lucre Mais, eu vou explicar isso em detalhes pra vocês, com ferramentas e etc. Mas a largura nada mais é do que o número de opções que você dá. Então quantos modelos, quantas cores desses modelos, quantos tamanhos, tamanho também é a largura de sortimento. Sortimento é isso, sortimento são os produtos que você vende, que você tem à disposição aí na sua oferta. Lembrando que oferta não é desconto, oferta é o que você oferece, na palavra oferecer, para os seus clientes. Então o que você oferece é a sua oferta de produtos, tá? E aí quanto mais produtos, mais tamanhos, mais cores, etc., mais larga a sua oferta, mais opções o seu cliente tem, tá? Só que muitas vezes isso esconde aí um problema sério, que é, você tem bastante largura, mas é muito raso, quer dizer, você não tem profundidade. Talvez você tenha só uma peça de cada, que eu já expliquei várias vezes pra vocês aqui, que é um grande pepino e muita gente que não conhece, enfim, e cai de paraquedas aí no negócio, vê o vizinho fazendo, escuta de alguém falar que quer peça exclusiva, porque mora no interior e tal, e cai nessa cilada de comprar só uma peça de cada, né? Então assim, você nunca vai ter leitura, inteligência dos melhores tipos de produtos pra se trabalhar. Se você emplacar um produto, você vai vender uma peça, em vez de você vender 30, 40, 50, mesmo que você esteja no interior e as pessoas queiram exclusividade. Isso é um grande mito, que 100% dos meus alunos quebram com muita velocidade e falam meu Deus do céu, onde que eu tava com a cabeça, que eu vivi anos nessa mentira. E vai entender como não funciona assim. Vou explicar isso em detalhes também na semana que vem, na Maratona Compre Certo, Venda e Lucre Mais. Mas, principalmente em tempos de vender online, que foi o tema da nossa live de ontem, é o quanto que é importante você não fazer uma foto, um vídeo e tal, um anúncio, uma postagem, e daí você vai lá e só tem uma peça. Daí você vende aquela peça e tem outras quatro pessoas pedindo em outros tamanhos e tal, e você vai lá, não tenho. Então você agrada uma pessoa e desagrada cinco, ou muitas vezes muito mais do que isso. fora que você não dilui o custo do trabalho, de fazer essa foto, de subir essa foto, etc., em vender mais de uma peça. Esse é o grande ponto cego de um e-commerce ineficiente, ou até de uma rede social, e mesmo de uma loja física, porque quando você tem toda essa largura com pouca profundidade, ou seja, só uma peça, ou só uma de cada tamanho, até também já é raso demais, você vai precisar de um espaço muito grande de exposição, que são todos produtos diferentes. Na maioria das vezes fica uma grande confusão aquilo. Nada faz sentido, as pessoas não veem valor quando tem aquele, né, aquele saudão da impressão, assim, um balaião de coisa lá. Legal, tô vendo aqui, estão aparecendo vários comentários aqui. Legal. Sobre calçados, também calçados é um grande ponto cego dessa questão de mix e categorias de produto. Vamos falar, vamos dar alguns exemplos aí práticos quanto a isso também. Largura e profundidade serve para quem vende acessórios? Sim, só que em acessórios a gente não necessariamente pode ter muita profundidade, né, porque a gente não tem tantos tamanhos. Por exemplo, quer dizer, uma bolsa, você não tem uma bolsa 36, 38, 40, né, então a mesma pessoa que tem tamanhos de corpos diferentes, ela vai usar a mesma bolsa, né, então não funciona exatamente da mesma forma aí, tá? Então vamos lá. Calçados, deixa eu ver o que mais aqui nos comentários que vocês estão deixando aqui. lingerie, sex shop, também é um grande ponto cego de muitas categorias de produto, né, legal. Vamos lá. Quantidade certa de peças para quem mora no interior, vamos falar sobre isso então. Legal, então pegando aqui os comentários de vocês, Ramo Moda Praia, também tem muitas oportunidades de crescer, mix de produtos, né, e etc. Então vamos lá, gente. Então falando, explicando já essa questão da largura e da profundidade para vocês já terem essa noção. Então as escolhas que a gente vai ter que fazer vai ser de foco. E como que eu escolho aonde focar? Porque para você não ficar tirando para tudo quanto é lado, quando eu tenho uma oferta muito larga, na verdade eu estou insegura ou inseguro, eu não sei com o que trabalhar direito, então sabe o que? Eu vou vender um pouco de tudo e aí eu vou ser ruim em tudo, porque você não vai ser uma autoridade boa em nenhum tipo de produto, né? Então para todos esses produtos você vai precisar ter foco, tá? Então vamos lá. E para a gente ter foco a gente precisa entender como selecionar as categorias e o mix de produtos que vai funcionar para você e quais você precisa desapegar. Então primeiramente vai ser um exercício de desapego. Bom, então como sempre aqui nessas lives eu separei aqui em alguns temas para a gente ir quebrando um assunto que parece ser complexo, mas que na verdade é bastante simples quando você entende dessa forma aqui. E eu vou começar explicando para vocês primeiro o conceito do mix de produtos e o seu sortimento. Como eu falei, é a sua oferta de produtos, tá? E é o que você tem à venda. Então um ponto muito importante é lembrar que o que o cliente chega na sua loja e você não tem, seja uma numeração ou seja uma variante daquele produto, aquele famoso, né, tinha mas acabou, né, ah, vou receber, isso você não tem, tá? Então aqui é o famoso hashtag sem estoque não tem venda, tá? Então nesses casos, esse produto não faz parte do seu mix de produtos, ele não está no seu sortimento, tá? Ele está faltando, você não tem aquele produto para a sua oferta. Então quando a gente olha para um mix de produtos e uma oferta, a gente vai olhar para o que está disponível para a venda. Então agora eu convido vocês para essa reflexão. Não é o que na sua cabeça você vende, tá? Mas se eu entrar hoje no seu site, no seu Instagram, na sua loja, o que que eu vou encontrar à venda, tá? O que que vai ter pronto para eu pagar e levar, tá? Esse é o seu mix e o seu sortimento de produtos, tá? Esses são os produtos que você tem aí de oferta, tá? É o que eu posso comprar. Então um grande erro da má gestão de estoque é ter na sua cabeça, que é, por exemplo, eu vendo moda infantil, né, ou vendo calçados, né, como o pessoal citou aí, calçados, teve quem falou de lingerie, de moda praia e tal e etc, tá? Aí vamos usar o exemplo de calçados ou de moda praia, por exemplo, tá? Então eu cheguei lá na sua loja, então tá, você tem biquíni P sem bojo, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu já tive, mas agora no momento eu não tenho, mas eu tenho esse aqui. Não, esse aqui tem bojo, eu quero ser em bojo, tá? Ah, mas experimenta e tal. Você não tem um modelo sem bojo agora, nesse momento, na sua oferta. Por que a gente tem que pensar sempre nisso? Ou uma saída de praia, tá? Adorei esse biquíni aqui, vou levar. Você tem uma saída de praia que coordena com ela? Ah, tá em falta, mas vai chegar daqui duas semanas, você quer que eu te ligue quando chega e tal? Não. E muitas vezes, muitas pessoas deixam de levar o biquíni porque não tem a saída de praia pra ir junto. Vocês entendem? Então a venda é perdida quando você, hashtag sem estoque não tem venda, quando você não tem o produto que a pessoa quer comprar naquele momento que ela está lá. E, eu vou explicar isso pra vocês na semana que vem, em detalhes, na maratona Compre Certo, Vender Lucre Mais, quando o seu cliente vai na sua loja, no seu negócio, etc, mais de uma, duas, a terceira vez que ele vai e ele não encontra tudo que ele estava procurando, tá? Ele vai deletar o seu negócio da cabeça dele. Ele não vai pensar em voltar lá mais no futuro. Então muita gente fica preocupada com marketing, com chamar atenção, com anúncio, com etc, com evento, com influenciadores, etc. Mas aí chega lá, você não tem o produto pra vender. Eu vou explicar isso em vários detalhes pra vocês na semana que vem, de como operacionalizar isso da forma correta, tá? Mas esse é o grande problema de um mix de produtos mal planejado e incorreto, tá? Isso acontece porque na maioria dos casos, a maioria de vocês está comprando aleatoriamente. Achei bonito, vou levar, achei bonito, vou levar e tal. E na verdade fica um negócio sem pena em cabeça, tá? Quantos de vocês sabem quantos por cento do seu estoque você tem de cada categoria de produto? Se eu falar biquíni sem bojo, pra quem tem moda praia aí, tá? Quantas opções você tem no seu sortimento, no seu mix de produtos? Isso tem que estar na ponta da língua, tá? Quem vem de moda casual, você tem calça jeans? Ah, tenho. Você sabe me dizer quantos modelos você tem no seu mix? Tem que saber, tá? Porque se eu sou um destino de moda casual, eu sei que eu sempre tenho pelo menos quatro modelos de calça jeans. E isso é um planejamento do mix de produtos assertivo e profissional, tá? E que desses quatro modelos que eu tenho, dois eu tenho uma grade bem ampla, bem larga. Então se entra alguém aqui que é tamanho 58, você tem alguma calça pra vender? Tenho. Tenho uma calça jeans, tá? Não é muita coisa, mas eu tenho uma calça jeans que eu tenho 58. Eu não deixo essa mulher embora, ou esse homem embora sem uma calça. E eu só escolho colocar 58 na calça que eu sei que veste bem até o 58. Vocês entendem o conceito do mix de produtos e do sortimento? A clareza que a gente tem que ter dos exemplos dos produtos que a gente tem à venda? Entende? Então quando a gente tem essa questão, você não fica naquela confusão. Ah, deixa eu ver o que eu tenho. É como se fosse uma aranhada de coisa lá que você saiu comprando loucamente. É o que tem. E muitas vezes quando a gente vai analisar o mix de produtos, a gente tem esse processo de diagnóstico no modo de sucesso pró, logo no início. A gente começa essa análise, a gente já começa a ver vários furos, essencialmente no mix e no sortimento de produtos. Que vai ser o quê? Às vezes tem muita saia e pouca blusa. E isso geralmente é um desequilíbrio. Existem marcas que são totalmente focadas em saia e, portanto, o mix e o sortimento de produtos dela vai ser maior, vai ser um percentual maior do seu mix vai ser em saias? Sim, existem. Várias marcas de moda evangélica, por exemplo, que são vários alunos do modo de sucesso pró, vão ter um percentual de saias muito maior do que uma moda casual feminina que não é evangélica, por exemplo. Vai ser um mix bem menor no mix de partes de baixo. Mas eu tenho que ter na ponta da língua. Se eu sou uma referência para saia, porque eu sou uma moda evangélica ou por qualquer outro motivo, eu sei que pelo menos 60% das partes de baixo, ou até mais do que isso, né? Se for uma moda evangélica, quase 100%, vai ser saias. E aí eu vou quebrar esse mix de saias, esse 100% que seja de saias, eu vou quebrar em saia midi, saia longa, etc, etc, tá? Isso é uma construção competente do mix de produtos. De forma que mesmo que você não tenha muito estoque, como a gente tem várias situações no modo de sucesso pró que começam com 500 reais, com mil reais de orçamento da primeira compra, tá? E a gente consegue ter um mix e um sortimento de produtos bem assertivo, mesmo gastando pouco dinheiro. Por quê? A hora que eu for gastar, eu sei exatamente quanto eu tenho que ter de cada categoria, de forma que fica uma oferta coesa, e eu consigo oferecer produtos bons ali que vão criar looks e atender o meu cliente dentro daquilo que eles estão precisando, que é a minha estratégia de público-alvo e de produto, etc. Então, deu para entender o conceito do mix e do sortimento de produtos e as categorias. Então, o que são categorias, tá? No meu sortimento, categorias, eu expliquei isso rapidamente na segunda-feira, agora vamos tratar um pouco mais agora. Quando a gente for pensar sempre em sortimento de produtos, para não ficar sob... O pessoal falando de semijóias, por exemplo, ou de calçados, por exemplo. Então, vamos pensar em semijóias, a mesma coisa. Você trabalha com aliança? Essa é a pergunta. Não, só tem o anel. Então, tá. Então, no teu mix e no seu sortimento, você não tem a categoria aliança. O que é aliança? Aliança, aliança de casamento, aliança de compromisso, aliança de noivado e etc. Quando eu tenho uma joalheria, e aí eu venho trazer muito os insights de aplicação dessa metodologia, no período que eu trabalhei na Vivara, por exemplo, a gente estava criando, inclusive, uma segunda joalheria, a maior dificuldade de grade de tamanho de zareia é aliança. Porque a aliança, eu preciso ter o tamanho correto. Já um anel de bijuteria, um anel de semijóia, a maioria deles, a gente já não tem, a gente tem muito mais flexibilidade. Então, se eu não serve nesse dedo, eu uso nesse, etc. Mas a aliança, ela tem vários tamanhos. Ela vai lá desde o 14 até o 20 e pouco, ou mais. Eu tenho que ter pesos diferentes. Então, eu tenho a mais fina, eu tenho a mais grossa, eu tenho com diamante, eu tenho sem diamante, etc. Eu tenho com pedra, sem pedra, etc. Isso é o meu sortimento da minha categoria de alianças. Quando eu estou falando de colar, por exemplo, ou brinco, um brinco como esse, em acessórios, eu já não tenho o tamanho do brinco. O tamanho do brinco é o modelo, é o design dele. Não é que para eu vender esse brinco para a Andressa, eu tenho que vender ele no 36, e para eu vender para a Joana, eu tenho que vender ele no 38. Não, é o mesmo brinco, entra na Andressa e na Joana. Então, quando eu falo de brinco médio, grande, eu estou falando do design dele. Então, na minha categoria brincos, no meu mix, no meu sortimento, eu vou segregar por brincos delicados, pequenos, bolinha, etc, pérola, para médios e grandes, brincos balangandã, brincos com bastante peso, etc. Esse seria um exemplo da gente ir categorizando esse sortimento quando a gente fala de semi-joias, ou acessórios, ou bijuterias, ou até joias. Então, cada uma das categorias, que a gente está falando de colar, brinco, anel, etc, vão ser, você vai trabalhar o seu sortimento dentro dessas categorias. Então, você sempre pensa, quando a gente vai organizar sortimento, a gente vai pensar sempre do macro para o micro, aliás, na maioria das coisas. Então, o meu macro, sou uma marca ou uma loja que vende semi-joias, ou sou uma loja feminina que vende vestuário, calçados e semi-joias. Então, esse é o meu macro. Aí, eu vou entrar nos departamentos. Departamento, moda vestuário, feminino ou masculino, que seja. Departamento, calçados ou infantil. O infantil é mais comum ainda ter esse mix mais variado. Então, vamos pensar lá, moda infantil. Então, o departamento vestuário. Daí, vou ter calçados e aí vou ter acessórios. Acessórios infantis. Geralmente, vai desde a alimentação. Veja que daí a gente já está expandindo a nossa largura. Quem vende lá uma madeira, chupeta, etc. Mas, vai ter também faixinha, tiara, boné, viseira, etc. Bonezinho, lacinho e tudo mais. E de feminino ou de masculino. Masculino, vai ter lá carteira, vai ter abotoadura, vai ter cinto, vai ter mochila, etc. Isso vai estar no departamento de acessórios. Aí, eu vou entrar nas minhas categorias. Então, eu vou pegar, por exemplo, a minha categoria calçados. Muita gente perguntando de calçados aí. Ela, ele vai ser um departamento ali. Em departamento calçados, eu vou entrar nas minhas categorias. Quais são as categorias? Bota, rasteira, sandália, sapatilha, sapatênis, tênis, chinelo, etc. São as categorias. E dentro das categorias, eu vou entrar com o mix de produtos, tá? Preto, branco, etc. E os tamanhos, tá? Até eu chegar na última unidade, que seria o tamanho. Então, eu sempre vou do macro para o mais micro. O que é o mais micro? Seria, vamos dar um exemplo. Quando a gente chega no mais micro, a gente chega no que a gente chama de SKU. Tá? Também expliquei isso na segunda-feira. E vamos falar mais disso na semana que vem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Macro, loja, feminina. Ou infantil, ou masculino, tá? Daí, eu tenho departamentos. Vestuário, calçado, acessórios. Vou pegar o departamento calçado, vou entrar em categorias. Categorias, bota, tênis, chinelo, sandália, sapatilha, galocha, sei lá, tá? Dentro da... De tênis, tá? Eu vou dentro da categoria tênis. Eu vou lá. Tênis de corrida ou tênis casual, multicolorido, cor, branco com vermelho, tamanho, 38. Acabou. Não tenho mais detalhes. Cheguei na minha última unidade ali, que é o meu SKU. Tá? Então, aqui, eu cheguei na minha largura final, certo? A hora que eu tiver esse mesmo tênis no 37, é mais um SKU. É mais uma opção na minha oferta. Porque eu tenho ele no 37 e tenho no 38. Aí, eu tenho ele no 36 também. Então, já foi pra três SKU só desse tênis. E assim vai pra cada produto que você tem. Então, quando você pensa em atirar pra tudo quanto é lado pra dar mais opção pro seu cliente, na verdade, na maioria das vezes, dificilmente você tá oferecendo ele com competência. O que acontece na maioria das vezes é você tem lá o tal do tênis, mas você só tem ele no tamanho. Isso é uma má oferta, tá? Porque se eu calço o 38, só tem no 36, eu vou ficar mais brava do que satisfeito. Porque eu vou gostar do troço, gostei, não posso levar. Então, você não está atendendo. Isso é um termo que a gente usa no varejo, que é nível de serviço. E quando a gente fala nível de serviço, as pessoas pensam em atendimento no cliente. Mas, na verdade, atender é ter o que as pessoas querem comprar. E é isso que a gente vai aprender em detalhes na Maratona Compre Certo e Venda e Lucre Mais na semana que vem. Se inscrevam no www.moradesucesso.com.br. Não se esqueçam de já fazer isso. Deu para entender, então, essa questão do seu sortimento à largura? Então, quando você tem muita largura, de duas uma, ou você tem muito dinheiro, muito espaço, e espaço também no seu e-commerce, tá? Não pensa que é porque é e-commerce e é Instagram, então está liberado. Você pode jogar lá tudo que tem na face da terra, que está beleza, que você está vendendo. Não, você não consegue dar foco para aquilo. Todo mundo que tem um e-commerce que vende, né? Porque ontem a gente fez o Destrave Suas Vendas Online, a maioria das pessoas não vende, né, online. Está travado mesmo, não vende, porque não é tão fácil assim. Não é você ligar o site por lá e fechar o... Esperar a vinha em venda. Não, você tem que trabalhar para vender online, tá? Mas quem vende online sabe do que eu estou falando, que é o produto que você dá mais exposição e foco, é o que você vai vender mais nessa semana. Isso é uma estratégia de venda de e-commerce, assim como de loja física, tá? E como que eu dou mais foco para esses produtos? Eu vou fazer um banner, eu vou fazer mais fotos, eu vou fazer stories, eu vou fazer mais vídeos, eu vou mandar no WhatsApp, etc, etc, etc. E você não consegue fazer isso quando você tem um milhão de produtos diferentes. Eles vão perder foco. E quando você perde foco, você não vai conseguir oferecer aquilo com competência, com os tamanhos corretos, e mostrar, etc, tá? O pessoal perguntando como abordar clientes e melhorar vendas online. A vendas online foi a live de hoje, e essa live também não é sobre abordagem de clientes. A gente vai falar, então, vai focar no mix e categorias de produtos. A gente vai ter outras lives essa semana, lá e sobre outros temas. E na semana que vem a gente vai falar sobre todos os temas juntos, lá que vão englobar a maratona Cumprir Certo Venda e Lucre Mais, ok? Então, voltando aqui para o nosso tema central, do nosso mix e categorias de produtos. Então, quando a gente quer abordar todo mundo, a gente não vai conseguir ser bom para eles. Então, tem uma frase importante, que eu já vou dar um pequeno spoiler aí, né? Que quando a gente quer ser tudo para todos, a gente acaba não sendo nada para ninguém, tá? Um semi-spoiler da nossa super sacada aqui, que vai chegar no final dessa live, vou explicar para vocês. E isso é o problema da maioria das pessoas. Não é querer ser tudo para todo mundo, porque, na verdade, não sente segurança em ser com autoridade o que você é muito bom. Então, agora, a gente só vai entender aonde que você é muito bom fazendo as análises corretas, que, inclusive, eu falei com vocês e ensinei na segunda-feira na nossa live do Destrave Estoque Micado. A gente tem visibilidade do seu mix, como está, que é diferente de olhar no seu espaço e falar, nossa, tem bastante saia. Na maioria das vezes, engana esse olhar visual. A gente precisa contabilizar isso, você precisa colocar numa lista, classificar, organizar as informações do estoque que você tem. É o que eu ensinei na live de segunda-feira. Essa está gravada ainda, vocês podem achar aqui no meu canal do YouTube ou no meu Instagram ali, tá bom? No meu IGTV. onde, quando a gente tem essa visibilidade, a gente vai começar já a entender quantos por cento do seu mix está para a parte de baixo, para a parte de cima, para a feminina, para a masculina, para calçados, etc. E a gente vai ainda mais longe, que vários de vocês trazem ainda outros produtos que vêm aí no mix. Então, começa a vender produtos de beleza, avô, natura, etc. Então, pensa assim, para cada produto que você coloca na sua oferta, é um espaço de venda que você vai abrir mão, né? Um produto que talvez merecia mais espaço de venda, ele vai perder espaço de venda para você mostrar esse outro produto, tá? Então, quando você está vendendo cosmética, etc, não que não seja um bom negócio, é um bom negócio. Só que qual que é o teu foco? Você é uma loja de cosmética ou uma loja de moda? Ah, mas tem um monte de gente que vende, daí eu vendo, eu doro e tal, funciona, tudo bem. Mas você está sendo excelente em todas as suas categorias? Mas, né, a gente tem casos de loja de departamento, no Mora do César Pro, tem, tá? Mas ali, mesmo em loja de departamento, a gente vai começar a entender, e tem vários alunos de cidade pequena, que é mais comum, né, ter uma loja que atende toda a família, onde a gente vai começando a fazer esse estudo, e a gente vai começar a ver o quê? Agora entra aonde que a gente vai conseguir entender quais são as categorias dos produtos que eu vou dar foco ou não, tá? Onde, analisando, eu vejo que, às vezes, tem uma categoria aqui de moda praia, ou calçados, ou moda íntima, etc., que talvez ela ocupa 30% do meu espaço, ou do meu esforço, ou do meu feed, do meu Instagram, ou do meu orçamento de compra, e, na verdade, ele só me traz 5, 10% de receita. Isso sempre aconteceu comigo em todas as empresas que eu assumi que não estavam dando lucro, e que, depois de resolver isso, passaram a dar lucro. E eu vou contar mais pra vocês aí dos detalhes de como isso aconteceu na maratona da semana que vem. Onde tem muito apego, às vezes, dos donos do negócio, ou de alguém que faz parte do negócio ali, nem ter aquela categoria. Quando, na verdade, ela não dá retorno. Ela só ocupa espaço, gasta esforço, e equipe, às vezes, tem que ter uma equipe totalmente dedicada. Isso é outra reflexão que vocês têm que ter. Porque o fornecedor da Eudora, e dos arquinhos, e coisa de decoração e tal, ele é diferente do fornecedor de calçados, enfim, do teu foco principal. Então, se você vai trabalhar com aquela categoria, ela precisa fazer sentido ali pra você. Ou ela vai complementar a sua venda de forma realmente forte. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de calçados. O que seria um mix complementar? Você tem meia. Os seus calçados precisam de um determinado tipo de meia especial pra ser usado? Pessoal falando de lingerie, lingerie era um exemplo, eu já dei esse exemplo antes também, então, a meia calça numa loja de lingerie, essa foi uma escolha que eu tive que fazer que eu tive que bater de frente com muita gente, tá? Então, meia calça por meia calça, eu nunca ia ser a lupo, entendeu? Mas, me fazia falta ter uma meia cinco oitavos pra eu produzir um look de lingerie completo com cinta liga. Porque a cinta liga precisa da meia, senão ela fica ali soltinha, fica meio esquisita, e o meu cliente não vai comprar a cinta liga porque ele vai ter trabalho de ir até a loja de meia pra ver se tem, é uma meia mais difícil de encontrar. Enquanto que meia inteira, fico 40, todo mundo vende, eu entro em qualquer loja das americanas e tem. Então, me especializei, a meia que eu ia ter era meia cinco oitavos, aí eu fiz uma de poazinho, fiz uma de renda e tal, parará, na preta, no off-white, no branco, pra noiva, e fechou. Então, não ia ser um destino pra meia, ia ter meia xadrez, meia florida e tal, não, eu só precisava de uma meia pra compor o meu look, eu sou um destino pra meia? Não. Então, tinha categoria meia? Tinha, só que ela era pequenininha, 1% do meu mix, na ponta da língua. E pra que aquela meia tá lá? Pra eu vender cinta liga, pra eu vender um conjunto com mais peças, pra aumentar meu ticket médio, meu número de peças por atendimento. Porque de nada adiantava eu ter um conjunto de lingerie que tinha cinta liga e não vender a meia e daí ele acabava não comprando a cinta liga e às vezes não comprava nem o conjunto. Só levava calcinha. Entendeu? Aí a gente começa a ver uma coisa mais interessante aí. Então, você tem um negócio de calçados, vou expandir, você pode pensar, você pode expandir pra, se você é de moda masculina, vou expandir pra feminina ou vou expandir pro infantil ou não trabalho com chinelos, vou começar a vender outras marcas, vou vender havaiana, vou vender Haider, vou vender Ipanema. Tenho alunas que estão justamente nessa fase aqui nessa semana que estão acompanhando e conseguiram fechar aí o contrato com a Melissa, por exemplo. Então, era um destino de moda feminina, vendia vestidos, da Farm, etc. Uma coisa bem alegre, bem bacana. Uma lojista muito competente aí no Moda de Sucesso Pro de Salvador. E ela sentia falta de ter um calçado pra fechar aquele look. Ela é um destino de calçado? Não. Mas ela entendeu que alguns calçados iam encaixar muito bem ali pra ela. Então, ela tem agora a categoria calçados? Tem. Só que ele é pequeno no mix. Vai ser lá 5, 10%. Vou ter um ou outro modelo só pra eu fechar. Vou ter um preto, vou ter um caramelo. Agora com a Melissa, vai ter um ou dois modelos principais, chave, que sempre vendem. E eu vou ter ele em algumas cores ali que vão complementar meu mix. agora isso é muito diferente essa decisão calculada, é muito diferente de tipo, vou sair vendendo tudo, tudo que eu vejo pela frente que eu acho bonita, vou colocar pra ver o que acontece. E aí faz um puxadinho ali na loja e põe ali uns natura, aí faz outro puxadinho e põe umas bijuterias, aí coloca umas bolsas e tal, tá? Então, vamos pensar conscientemente em como expandir essas categorias, tá? Bom, voltando aqui aos nossos pontos principais. Então, expliquei pra vocês o conceito da largura, que são quantas opções, expliquei pra vocês o que é o SKU, tá? E vou deixar bem descritinho isso no nosso resumo aí, que se a gente chegar em 300 comentários lá no nosso sacado aí que eu vou postar no Instagram, vou destravar pra vocês também. E por que o SKU é importante? Porque, como eu expliquei, se você tem muito SKU, muita largura, muita opção, você dificilmente vai conseguir ter profundidade e grade de tamanho, tá? Então, esses pilares vão ser o grande equilíbrio que você vai fazer. Porque o que vai acontecer? Você vai começar a analisar corretamente, você começar a contabilizar as categorias que você tem, quantas peças em cada categoria você tem, etc. E aí você vai ver e falar, puxa vida, vestido tá funcionando super bem pra mim, só que eu tô com pouca opção. Se eu tivesse mais dois vestidos desse jeito aqui, indo até o tamanho 50, poxa, eu ia vender muito mais. Vocês não pensam isso? Aí eu falo pra vocês, por que vocês não vão lá e compram? Aí falam, porque eu tô apertada, tô sem dinheiro, eu tô apertada, tá? Aí a gente olha o seu mix, o seu estoque, tem lá mais de mil peças de meia, Eudora, né? Papelaria, já chegou aluno meu aqui com papelaria, com decoração, porta-retrato. Então, assim, dinheiro pra comprar porta-retrato tinha. Pra expandir numa categoria forte, uma estrela que tá crescendo, que é vestido, que tem uma demanda de você ter uma grade maior, de você ter mais assertividade, ter mais profundidade naqueles tamanhos e sempre conseguir atender a sua cliente que entra buscando vestido na sua loja e ela não vai lá comprar porta-retrato na sua loja e você deixa de servir ela com o vestido porque você tá com o teu dinheiro parado em porta-retrato. Então, é aqui que a gente começa a tomar essas decisões de abrir mão de certas categorias. Pra alguns é mais fácil, pra outros é mais difícil. Algumas pessoas têm um apego muito grande com certas categorias, outras já vão, com esse exercício, já bate o olho e fala que é isso, não vou mais mexer com porta-retrato, tá? Então, o que eu vou fazer? A hora que eu eliminar aquela categoria, você vai parar de comprar aquela categoria na sua próxima compra, vai sobrar um pouco mais de dinheiro que você não vai mais comprar porta-retrato ou não vai mais comprar meia ou vai desistir do infantil, se você trabalhava com feminino infantil, por exemplo, tá? E aí você vai ter mais orçamento pra investir mais na categoria que tá funcionando melhor pra você e você vai se tornar um destino muito mais forte pra vestido do que você era um destino que vendia vestido, porta-retrato em modo infantil, tá? Um outro ponto importante, só antes da gente mudar pro próximo assunto aqui sobre isso, é hoje o foco da sua comunicação. Então, esse é um ponto que eu puxo muito dos meus alunos quando eles estão com essa dificuldade de desapegar de alguma categoria, que é o seguinte, eu tenho uma aluna, inclusive, que é um grande case de enxugar categorias, que é a Joana, da Joá, do interior do Mato Grosso, uma cidade pequenininha, que acho que tem dois mil habitantes, três mil habitantes, ela conseguiu descriar essa crença ridícula da exclusividade, da peça única e tal, mesmo numa cidade bem pequena, ela conseguiu ter assertividade em várias fórmulas de produto que ela conseguia sempre ter disponível, ela e várias outras alunas, agora está me vindo também a Priscila, da loja Via Romana de Matão, no interior de São Paulo, também fez esse trabalho muito intensivamente, mas a Joana, lá no interior do Mato Grosso, ela tinha uma loja que era masculino, feminino e infantil, tá? Então, como eu disse, é comum, tenho vários alunos que vêm com essa proposta, que era uma proposta que funcionava no passado, só que hoje, o que tem de acontecer? A não ser que você seja uma grande rede de departamentos, como a gente tem os magazines, tá? Caiu no YouTube? Caiu não. Aqui está falando conexão excelente. Caiu no Facebook, mas realmente está meio travadinho ali, nos comentários, deu uma travada lá. O pessoal do YouTube está me ouvindo bem aqui? Ah, voltou. É, ficando dois comentários ali girando a bolinha, mas... Acho que deu certo. Parou, voltou. Voltou. Então, tá bom. Aqui não apareceu, caiu não, estava a conexão excelente, mas vamos continuar lá. Então, essa questão da comunicação, como eu estava dando o exemplo, se a gente pensa em grandes magazines, tá? Então, Renner, C&A, Iachuelo, Marisa, etc, etc, tá? Quando a gente tem... São lojas de departamentos. Então, lá, eles têm, primeiro, lojas de vários andares, lojas enormes, certo? Onde eles têm espaço de exposição desses produtos, tá? E eles também vão trabalhar o marketing, a comunicação, voltado para esse público de forma muito mais massiva, né? Porque são os grandes magazines, eles têm um recurso muito maior, eles estão presentes em várias regiões, etc. E vocês vão notar que dentro das lojas de departamentos, como essas, eles fazem marcas, tá? Submarcas para cada categoria. Então, vamos pensar lá na C&A, que é uma empresa que eu trabalhei lá na Bélgica por bastante tempo. Ah, no Instagram também, travou, voltou, voltou. Aqui não está aparecendo que travou, não. Só no Facebook deu uma travadinha ali e caiu. Mas acho que agora está tudo certo, né? Então, se a gente for pensar na C&A, né? Então tem lá a marca, tinha Palomino, que era de jeans e de meninos mais velhos. Daí tem lá Clock House, né? Que é uma modinha mais jovem. Aí lá na Renner tem lá a marca Fusarca, né? Que é de criança mais velha. Daí tem a... Põe, acho que é, né? De calçados, de criança menor, enfim. Então eles vão dando essas marcas que é justamente para focar a sua comunicação. Por quê? É muito difícil eu fazer uma comunicação da Renner ou da C&A que vai atingir um homem de 60 anos, um homem de 18 anos, um menino de 12 anos, uma menina de 6 anos, uma senhora de 70 anos, uma adolescente de 17 anos, uma mulher de 35 anos e tal. Quer dizer, a voz, a comunicação que eu vou usar, ela é muito difícil de atingir a todas essas pessoas. Porém, eles vendem produtos para todas essas pessoas, não é verdade? Então, com isso, eles têm que criar essas submarcas, né? Que aí vem dessas... Eles têm os departamentos feminino, masculino e infantil e eles vão ter dentro desses departamentos, subdepartamentos, né? Em grandes magazines, que para eles irem do macro para o micro, como eles têm muitas coisas, eles vão quebrando um pouquinho mais do que eu descrevi aqui para vocês. Então, o subdepartamento do infantil seria o menina, bebê, menino, bebê ou bebê, né? Daí eu vou ter menino, menina, aí eu vou ter criança grande, aí eu vou ter adolescente ou pré-adolescente ou teen, etc. Vão ser produtos diferentes, mix diferentes e até fornecedores diferentes por muitas vezes, né? Por um motivo que eu não sei explicar para vocês, mas é uma constatação. Tem vários fornecedores que são especializados em mora masculina, por exemplo. E o que eles fazem com a camiseta de malha? Eu falo, mas não dá para fazer uma camiseta de malha para a mulher? É, dá, mas a gente só faz para o masculino, acaba fazendo isso, né? Por algum motivo, que acaba tendo mais clientes e por afinidade, acaba, né? Só mudaria a modelagem, mas enfim, acabam centralizando esses processos. Então, até fornecedores vão mudar, tá? Para cada marca, para cada categoria de produto. E a hora que eu for comunicar, então, quando eu fizer um banner, quando eu fizer uma chamada, quando eu fizer uma foto, tá? A essência do branding, daquela foto, da marca de menina de 6 a 10 anos, ele é totalmente diferente da foto que eu vou fazer para o homem adulto de alfaiataria que vende na Renner também. Vocês concordam? Agora, a Renner, umas magazines, etc., eles têm muito capital, muita verba, lojas gigantes. Vocês, na maioria dos casos, têm uma limitação de verba, etc. E quando a gente pensa em força de marca, mais e mais, quanto mais especializados vocês forem, mais forte vai ficar a sua marca, tá? Então, aonde que eu prefiro comprar uma lingerie, por exemplo, para uma ocasião especial? Eu vou pensar em marcas de lingerie, numa loja totalmente focada em lingerie. Eu posso comprar lingerie lá nas lojas americanas? Eu posso. Só que é uma experiência de compra muito diferente, vocês concordam? Vai estar lá naqueles cabide de plástico, do lado do chocolate do ovo de páscoa, vai estar passando a tiazinha ali, comprando veja para limpar a casa, e eu vou estar olhando calcinha. É muito diferente de eu ir numa loja especializada, que parece um boudoir lindo, maravilhoso, todo de pluma, e de carpete e tal, com um provador com bastante privacidade, com cortina, que não tem homem, criança passando no meio. É uma experiência de compra muito diferente. idem para o meu Instagram, pensando nas vendas online, ou nas fotos que eu vou fazer. Se eu vendo ovo de páscoa, porta-retrato, e terno para homem, etc, eu já não posso falar da minha lingerie da mesma forma que eu falaria se o meu Instagram fosse exclusivo de lingerie. Quando a gente pensa em grandes marcas que são muito especializadas em um tipo de produto, quando a gente entra naquele Instagram ou naquela loja, eu vou sentir tudo que envolve aquela marca. Eu vou me sentir naquele ambiente. E às vezes é um ambiente inadequado para uma criança estar. Ou para um homem, enfim. Então essa é uma questão que vocês têm que considerar. Não, eu vendo para todo mundo. Mas será que você vende bem para todo mundo? Esse é o problema da maioria de vocês. E o não estar vendendo bem é porque nenhum está sendo feito com grande competência nesse sentido aí. A lá, a Fabiana falando, Marisa, tem uma loja aqui na minha cidade só de lingerie. Isso já é um movimento que os magazines também estão fazendo, né? Então vai centralizar uma categoria e vai fazer só aquele produto lá. Às vezes tem algumas lojas que tem uma rua no centro da cidade que tem, não sei se é a Marisa, acho que não é a Marisa não. Acho que é a C&A. Às vezes a gente vê a própria Zara fazendo isso, onde o mix e o sortimento de produtos daquele shopping ou daquela rua é diferente. Ele é focado para quem está ali. Então, ah, tem muito escritório, etc. Então você vai ter ali uma loja bem focada em alfaiataria. E aí se você vai numa Riachuelo ou numa cidade litorânea, vai ter um mix de moda praia, de roupa casual, de malha, etc. Muito maior. Tá? Então essa questão da comunicação é o que vocês têm que considerar. Será que você está realmente atendendo todo mundo ou você está atendendo mal todo mundo e não está atendendo ninguém bem? E a comunicação vai vir de encontro a isso, que eu comecei a falar da Joana. Então, o que aconteceu muito com a Joana? Ela tinha lá o Instagram dela, que ela trabalhava, até que legal, fazia marketing de conteúdo, mas acontecia isso, ela tinha infantil. Aí ela estava falando, a principal venda dela estava no feminino casual, que ela mesma descrevia, é uma mulher muito clara pra mim, ela trabalha, ela é corretora de imóveis, ela sei lá, enfim, e é advogada, trabalha em banco, e tal, e ela tem que sair de manhã e ficar até de noite, cuidar de filha, levar filho pra escola, tal, ela tem que estar ajeitada, né? Mas ela não está super montada na moda, tal, então é uma moda casual, confortável, que vai deixar, vai fazer com que ela consiga pegar filho no colo, botar no carro, levar pra trabalhar e tal, muitas vezes ela nem usa salto, porque ela tem uma vida bem corrida, tem que ser fresquinho, porque o lugar lá é bem calor, né? Mas ela tem que estar ajeitada, essa é a palavra que ela fala. Então aqui eu tenho uma comunicação muito clara de como que eu vou conversar com essa mulher, tá? E eu posso ter um Instagram muito mais rico, tá? Com essa comunicação, do que quando quando eu não tenho esse foco. E antes, quando ela não tinha esse foco, ela estava lá falando, bombando pra essa mulher, claramente, mas aí no meio vinha assim, lindo conjuntinho de menino, de dinossauro com tratorzinho, em azul e verde, tarará, pro seu menino também brincar muito de dinossauro, né? Então ali no meio tinha mulheres que não tinham filho, então aquela comunicação já fica mais fraca, ah, talvez aqui não é pra mim, isso aqui é uma loja de mulher que tem filho, tá? Ou já começa lá, você que é homem, elegante e tal, não é pra mim, a gente perde um pouco desse relacionamento. Então o que que ela fez? Ela fez essa análise correta lá com as ferramentas que a gente tem no Mora do Sucesso Pro e foi desapegando, foi aos poucos desapegando, agora já, depois de alguns meses, ela já está praticamente 100% desapegada, criou um outro Instagram pra ir vendendo essas outras categorias que ela tinha e focou o Instagram principal dela só na categoria que melhor performava pra ela, que ela tinha mais afinidade e as vendas por metro quadrado, por percentual investido em estoque, etc, muito maiores no caso dela, essa Mora Casual Feminina, tá? Então aí entram as nossas escolhas e quando ela fez isso, ela liberou o orçamento que ela investia nessas outras categorias aí meia boca pra ser investido no que realmente estava funcionando e assim ela mais do que quadriplicou as vendas dela, dobrou o lucro dela, ela começou em torno de 30 mil e já chegou, já passou de 100 mil por mês que ela está fazendo agora, tá? Veja, e saiu de 3 departamentos pra 1, de muitas categorias de produto pra 1, numa cidade de 3 mil habitantes. Então quando você pensa que vou ter muitas categorias e vou vender mais, na verdade isso não estava acontecendo, estava vendendo mal várias categorias, ela passou a vender muito bem as boas categorias, então reflitam sobre isso. Bom, tendo dito isso, a gente vai lembrar, tá? Eu vou colocar isso no nosso resumo, que se vocês deixarem até 300 pessoas pedirem lá o nosso PDF na nossa sacada lá no Instagram, vai destravar, vamos entender então a sua pirâmide do mix de produtos, tá? Que a gente vai entender o risco disso tudo, tá? Então quando eu falo da profundidade, muitas pessoas aí ficam com essa preocupação, poxa, mas aí se eu vou colocar profundidade, quer dizer, várias unidades em cada produto que eu comprar, e se eu errar nesse produto? Aí eu vou encalhar em vez de só com uma peça, vou encalhar com um monte. Primeira coisa, vocês não percebem que vocês estão encalhando com uma peça só de cara de um monte de coisa que se juntar a tudo dá um ou dois produtos que vocês erraram lá, tá? Bom, vamos pensar na pirâmide do mix de produtos, que é uma técnica usada em marketing há muitos anos, em vários tipos de produto, não é só para moda, mas que eu utilizo há quase 20 anos e funciona muito bem, tá? Na minha metodologia, nas minhas consultorias, a gente consegue ter muita clareza sobre isso, tá? A base de uma pirâmide, ela vai ser onde você tem mais segurança, tá? São produtos que você pode ter mais profundidade. Geralmente, na base da pirâmide, a gente vai ter produtos que sempre vendem. Eu vou explicar isso para vocês em detalhes na semana que vem, como conquistar essa base da pirâmide, que a maioria de vocês está vivendo no topinho da pirâmide, de alto risco, comprando exclusividade, uma peça só de cada, sem saber o que está funcionando. Na base da pirâmide, geralmente, a gente tem produtos que a gente sempre vende bem, e que vocês, com a metodologia que vai aprender na semana que vem, na maratona compre certo, venda e lucre mais, vocês vão conseguir dominar e entender quais são os produtos que você tem mais segurança, e que você pode tanto ter mais profundidade dos mesmos produtos, como você pode ter sortimento, várias opções de produtos similares àquela fórmula, tá? Pense assim de imediato, vamos pensar na Louis Vuitton. Todo mundo conhece a Louis Vuitton, uma marca francesa, todo mundo já viu as bolsas deles, todas as palestras que eu vou ter alguém com a tal da bolsa, qual que é a bolsa? É a bolsa famosona que tá no desfile lá? Não, é a bolsa quadriculada de logo marrom e caramelo, todo mundo conhece essa bolsa? Essa é a base da pirâmide da Louis Vuitton, a Louis Vuitton é uma marca exclusiva e chique, chiquérrima, é uma das marcas mais bem sucedidas do mundo, tá? E eles ficam com medinho de não ser exclusivo? Não, eles tacam roda aí nessa bolsa aí, e essa bolsa tem um sortimento grande, então tem bolsa, tem mochila, tem carteira, tem pochete, tem nananã, tudo lá com aquela fórmula da logo, aí tem a quadriculada, marrom e caramelo, tudo isso é base da pirâmide da Louis Vuitton. É um problema vender esse produto? Lógico que não, todo mundo ama esse produto, todo mundo quer, imagina você entrar numa loja da Louis Vuitton e não ter essa bolsa, você quer matar um, né? Todo mundo quer comprar, a primeira bolsa da Louis Vuitton que todo mundo compra é, 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 é esses modelos aí, então esse é um ótimo exemplo de uma base de pirâmide, tá? Ele sempre vai te dar segurança, você sempre vai vender aqueles produtos, aí você fala, Andressa, mas eu não vendo produto básico, tá? Tem os básicos também que você pode colocar. Você não vende t-shirt? Você não vende blusinha de microfibra que vende o tempo todo? Você não vende jeans? Vende, né? Alguma coisa clássica, perene, que sempre vende, você sempre vende. Então é sobre eleger os melhores produtos dessas categorias e investir mais neles porque você sabe que eles sempre vendem. Sempre que você tem em estoque aquele produto, ele sempre vende. E aí você pode ter mais profundidade. Se você coloca grade nesses produtos, você vai vender. Você tem segurança neles. Você pode pôr grade e muitas unidades do mesmo tamanho neles, na base da pirâmide. No meio da pirâmide, aqui eu tenho baixo risco, quase nenhum risco, eu sempre vou vender. Só que se eu vender só isso aqui, meu negócio fica sem graça, fica xoxo. Ele não tem inovação, não tem moda, as pessoas começam a cansar. Então eu vou subindo um pouquinho no risco, no meio da pirâmide, eu começo a trazer moda, informações dessa temporada. Cores novas, modelagens novas, estampas atuais, etc, etc. E muitas vezes eu posso trazer essa cor ou essa estampa da atualidade dentro de uma modelagem que já está na base da minha pirâmide. Ah, eu tenho uma pantacur lá que sempre vende no preto e no branco. Agora está usando, sei lá, terracota. Então eu vou pôr a terracota de moda. Ela tem mais risco porque eu não sei se eu vendo terracota. Mas, como é uma cor da moda e tal, em vez de eu pôr muito risco terracota e uma modelagem que eu nunca vendi, eu vou subir muito no meu risco. Então, tá bom, eu pego uma modelagem que eu já sei que eu vendo e eu coloco uma cor aqui que funciona. A maioria das marcas fazem isso. E na sua seleção, se você compra de marcas de ponta de entrega e tal, você já vai com esse pensamento, você vai entender aquele produto, vai falar aqui eu tenho menos risco, aqui eu tenho um pouco mais de risco. Então, eu vi um produto ali de moda, mas que não é tão revolucionário, ele está no meio da sua pirâmide. Você pode ter a grade dele, você não precisa ter 20 peças de cada tamanho, de cada um dos produtos. Não, aí você deixa isso para a base da pirâmide. Você tem que ter a grade, você não vai comprar só um. Mísero lá, comprei um 38, parabéns. Entrou alguém em 40, você não vai vender. E aí, quando você tem pelo menos a grade completa, você começa a vender o 40, comendeu o 42 e encalhou com o 36, você pode fazer uma troca, você pode comprar a reposição do 38 e do 40, que vai ajudar a vender o 36 e por aí vai. Vai ser o meio da pirâmide, mede o risco. E o topo da pirâmide, tá, é o máximo risco. É aqui que eu tenho exclusividade, tá, onde são produtos mais caros, geralmente, são produtos muito diferentes do que você normalmente vende, tá, produtos muito únicos, ah, um vestido pintado à mão, que nem eu dei de exemplo na segunda-feira, tá, lógico que você não vai ter 200 peças de todos os tamanhos desse vestido, mas ele é topo da pirâmide, ele tem mais risco, tá, e ali eu vou ter menos profundidade. Então é assim que eu vou distribuindo. A minha largura vão ser todos os produtos que eu estou oferecendo, a base da pirâmide, no meio e no topo. Tudo isso está na minha oferta. A profundidade, ela vai da base da pirâmide para cima, vai tendo cada vez menos profundidade, tá, quando você entende o seu mix de produtos, você consegue analisar cada produto e falar, esse é um produto que tem risco, tem menos risco, de baixo risco, etc. No Mora de Sucesso Pro, a gente tem planilhas já com cálculos automáticos para a gente já ter essa visualização correta, que é o método que eu trabalho. Dessa forma, fica muito claro para você entender quais são os produtos que você pode investir em mais profundidade, que vão ser produtos de base de pirâmide e que vão te trazer muito mais venda do que você ir achando que uma peça de cara vai dar a exclusividade. Então, se o cliente quer exclusividade, você fala, não tem problema, eu tenho esse produto aqui, só que ele é mais caro, tá? Louis Vuitton tem produto exclusivo? Claro que tem, só que custa 30 mil euros. A bolsa marrom de logo que todo mundo tem, principalmente aqui no Brasil, ela não custa 30 mil euros, né? Ela custa mil, mil e pouco, em real, talvez ela custa 10 mil, 15 mil por aí, né? É diferente de 100 mil reais, né? Então, você quer exclusividade, você vai pagar mais caro, tá? Por essa exclusividade, vai ser um produto mais diferente. E esse produto serve para dar inspiração, para dar uma decorada na sua loja, para dar aquele impacto visual de inovação, tá? Só que você não precisa correr o risco de comprar muita profundidade desses produtos. Essa é a diferença. Mas você só consegue saber quanto você investe em cada tipo de produto quando você entende claramente o seu mix, suas categorias e o seu sortimento. Certo? E é a hora de eu começar a organizar isso. Se você ainda ia lá e comprava tudo um de cada, começa agora a categorizar, a listar tudo o que você tem e entender, isso aqui tudo é jeans, isso aqui é t-shirt, isso aqui é blusinha de microfibra, isso aqui é blusinha de viscose, isso aqui é vestido, etc, vestido de malha e tal. Você vai categorizando para você começar a ter essa visibilidade.